Muito bem, pessoal. Eu sou o vereador Everaldo Fogaça e hoje estou aqui assinando alguns pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, também assinando pareceres da Comissão de Honrarias da Câmara Municipal de Porto Velho e também alguns projetos que eu serei relator. Um projeto que dispõe sua obrigatoriedade à reserva de vaga nos órgãos públicos de entidades privadas para enfermagem em primeiro emprego. Importante para quem está começando no mercado de trabalho. Também tem outro projeto aqui que cria a Carteira Nacional Digital dos Servidores Públicos do município de Porto Velho, no qual eu serei relator. Tem também alguns vetos do prefeito do município de Porto Velho, com um projeto, alguns projetos. Também eu serei o relator desses projetos. E lembrando, se você tiver uma ideia boa, se você quiser, que um projeto, que alguma ideia sua se torne projeto de lei, você pode trazer ao nosso gabinete, traga a ideia, que a nossa assessoria elabora ele com as técnicas legislativas, como deve saber, e você, a sua ideia, pode virar um projeto de lei através do vereador Everaldo Fogaça. Lembrando também que o nosso gabinete virtual, através do telefone 6999-231-9050, onde você manda o seu nome completo, manda o seu nome da rua, o número, o bairro, e relata o seu problema através de um vídeo, ou também através de um áudio, ou também escrevendo. Nos ajude a ajudar você. Vereador Fogaça, trabalhando em prol do nosso município. Obrigado. 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 Obrigado.